Difícil. Se eu pegasse o dicionário e folhasse ele inteiro, não teria uma palavra que serviria pra definir. Não dá pra dizer, não dá nem pra explicar. Ela é meu espelho, ela é meu chão, meu suporte, tudo assim. Minha inspiração, uma força pra eu acordar todos os dias. Ela é linda. Eu me orgulho muito dela. Sempre tá do meu lado quando eu mais preciso. Se minha mãe sabe de tudo que eu penso dela, eu acho que não. Acho que não. Eu queria que ela soubesse disso. Ela faz tudo por nós e eu queria agradecer muito ela por tudo que ela faz por nós. E ela é a melhor mãe que tem, eu amo muito ela. Muito. É verdade isso? É, ela valeu. Tu falou sério? Se for, eu vou chorar muito. Ela tá ali, ela tá atrás de você. É verdade? Minha mãe tá aqui? Não acredito. Acho que até os defeitos dela são perfeitos. E a minha mãe desempenhou esse papel mesmo, de pai e de mãe, de forma exemplar. Ela é minha amiga, minha companheira, sempre me apoia, sempre me apoiou em tudo que eu quis fazer. Tanto minha avó quanto minha mãe são duas pessoas que, assim, foram um espelho e base de tudo que eu sou hoje. A única palavra que eu poderia tentar pra agradecer tudo que ela faz é, eu te amo. Eu te amo, mãe, de verdade. Eu falo que a minha mãe é a mulher da minha vida. Ah, eu amo a minha mãe. Não consigo falar, já tô ficando com o olho, assim. Não tenho o que falar, você é perfeita. Eu te amo. Eu acho que é isso. Te amo. Te amo. Obrigada por tudo. De nada. Te amo. Te amo.